O que acontece quando uma moleca vai pra escola de moda? Isso mesmo! É provável que hajam alguns problemas. Uma verdadeira moleca é inimiga de todas as coisas rosas e tímidas. Ela tem que lutar contra isso! Uma nova garota na escola de moda hoje. Pessoal, por favor, deem as boas-vindas à nossa nova aluna, Sofia. A classe claramente não tá entusiasmada com essa nova adição. Não havia ninguém melhor nas audições? Sofia não está exatamente feliz por estar lá também. Por que todos vocês são tão pretenciosos? Mas é importante, pra que tanto rosa? Ela vai mostrar a eles quem manda aqui. Ela pode começar com cara de braço. Aí vem um oponente digno. Esse garoto é meio fraco, no entanto. Ele será fácil de vencer. Bárbara está pasma. Que bom que a senhorita Candyce está aqui. Ela vai lidar com esse problema. Deu, gente? Parem com isso! Mas Sofia está acostumada a resolver essas disputas pela força. Bom, a senhorita Candyce pode enfrentar esse desafio. Ela sabe uma ou outra coisa sobre queda de braço. E a vencedora é a senhorita Candyce. Então, isso significa que ela perdeu pra uma professora? Em um vestido de salto alto? Uau, Sofia! Bem-vinda à aula de caminhada na pista. É aqui que a mágica da modelagem acontece. Toda garota na escola da moda deve saber como ser uma rainha das passarelas. Mas, pra algumas pessoas, essa arte é muito complicada. Vamos dar as boas-vindas à Sofia ao palco. Sua aparência precisava de algum trabalho. O que é isso? Por que você não está usando salto alto? Sofia está mais interessada em se sentir confortável. Sem salto, senhora! Tênis são vida! Mas a senhorita Candyce não vai ceder. Nessa aula, você precisa de salto alto. A senhorita Candyce está determinada a mudar o estilo de Sofia. Reca! Esses sapatos são uma tortura. E esse andar de gato é mais difícil do que surfar. Sofia pode acender uma fogueira e acampar na floresta sem problemas. Mas andar de salto alto, esquece! Bárbara, por outro lado, é uma profissional. Ela está deslumbrante nessa passarela. Basta olhar pra ela. Mas até seus pés começam a doer com os sapatos desconfortáveis. É bom descansar um pouco depois da aula. Você deveria experimentar esses carinhas aqui no seu pé. Chega de tortura brutal. Viva os sapatos confortáveis! Isso é uma benção. Eu sinto como se eu estivesse em uma nuvem. Eu já bebi salto alto o suficiente por um dia. O refeitório da escola de moda é assustadoramente rígido. Você só pode comer uma salada após a pesagem. Julia está com sorte hoje. Ela não vai estar sendo forçada a uma dieta de fome. Ela pode até tomar um copo d'água. Hum, delícia! Ontem, no entanto, Julia não conseguiu comer. Porque bateu alguns gramas a mais. As coisas não estão indo muito bem pra Bárbara. Sobrepeso. Ela tem que se livrar das calorias extras no seu prato. O veredito é imutável. As alunas da escola de moda estão acostumadas com a miséria. Aí vem Sofia. Já pegando aquele hambúrguer saboroso. Mas sem exceções. Pra balança, mocinha. O quê? Isso é um pesadelo. Você tem que passar fome o ano inteiro? Sofia não se importa com o que a balança diz. Ela quer outro hambúrguer. Ei, esse é o meu lugar. Sim, não tente discutir com Sofia. Julia se sentará na próxima mesa por enquanto. Esses hambúrgueres cheirão tão bem. Todos os colegas estão com tantos ciúmes de Sofia. Mas ela está pronta para compartilhar. Vamos, sirvam-se! A senhorita Kent se fica de olho na ordem calórica do refeitório. Tira as mãos desse lixo! Tudo o que elas podem fazer é inalar o sabor e sonhar com tudo o que se encontra. É algo, pelo menos, vai! Bárbara precisa de uma nova tatuagem, tipo, pra ontem. A própria Bárbara, no entanto, não parece pensar dessa forma. Sofia sabe muito sobre tatuagens legais. Tudo o que ela precisa fazer é escolher um design. Não, tá tudo errado! Bárbara precisa de algo especial. Ela é uma dama. E Sofia tem uma ótima ideia. Esse vai ser o melhor trabalho dela. Nada mal. Toda a vida de Bárbara é moda. Toca aqui, menina! Ela ainda tem muito treinamento pela frente. Bárbara tem um encontro hoje à noite. Conversa afiada, boas maneiras, etiqueta. Tá tudo bem quieto. E chato. Nada como o casal da mesa do lado. Sofia está contando a Justin essa história maluca. E é aí que toda diversão começa. E aí, Michael? Você tá aqui comigo? Sim, sim, Bárbara. Desculpe, eu me distraí. Agora eu tô curioso pra saber como terminou a história. Você não pode perder algo assim. E aí, pessoal? Tô aqui. Parece que Bárbara ficará sozinha pelo resto da noite. Esses caras são difíceis de agradar. A aula de estilo na escola de moda é sempre bem interessante. Sofia, essa é a aparência de uma verdadeira dama. Limpa e elegante. Ela é perfeita, não? A senhorita Kentsy simplesmente não desiste de mudar Sofia. E hoje ela tem que escolher sua própria roupa. Algo feminino. Como esse vestido. A mini saia, o couro e a jeans vão pro lixo. Não, 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 não. Ela vai ter que experimentar aquele terror vermelho afinal. Simplesmente não valeu a pena. Esse vestido tá cavando na minha pele. Bom, experimente esse. Ah, é ainda pior. Esse vestido é pra velinhas. Quer saber então, senhorita Kentsy? Eu vou te mostrar o estilo real. A partir de todos os itens rejeitados, Sofia junta seu visual. É elegante e o mais importante, é confortável. Não há sentido discutir sobre isso. Sofia é muito legal pra desistir do seu estilo de moleca. Aulas de etiqueta não são brincadeira. É tudo científico. Mas nem todos os estudantes de moda estão tão interessados. Sofia tá tão entediada com todas essas regras idiotas. Quem inventou essas coisas afinal? Por que uma pessoa precisa de tantos talheres e garfos? Chega de teoria. Vamos continuar com a prática. Alunos, vamos começar. O que é usado para cortar o peixe? Muito bem. É certo, Sofia. É claro. Ela acha que pode comer peixe com uma colher. Ou é a aparência de um garfo de carne. Essa etiqueta é seriamente exaustiva. Agora me mostre o que fazer com essa água de limão. Senhorita Kentsy está fazendo perguntas tão idiotas hoje. Você bebe, né? Mas não é tão simples. Sofia, garota. Essa água é pra lavar as mãos. Opa, foi mal. Mas é demais. Sofia, saia dessa aula. Certamente você pode relaxar na aula de arte. Não é lugar pra más vibrações e atitudes arrogantes. As estudantes de moda realmente sabem lidar com pincéis e aquarelas. Muitas obras-primas foram criadas dentro dessas paredes. Mas Sofia é nova na arte. Desenhar não pode ser tão difícil, certo? Vamos começar com algumas pinceladas leves. Mas você também precisa de alguma expressão. Ninguém distrai Sofia. Ela entrou dentro da sua bolha. Essa é uma obra-prima pra você. Eu acho que eu já vi isso em algum lugar antes. Mas Sofia tem certeza do seu talento criativo. Um avaliador definirá o registro corretamente. Veremos, certo? Olha você aqui! Uma obra-prima! O quê? Como isso é possível? Essa imagem pertence a um museu. Apenas mais um caso de um estudante comum ganhando dinheiro suficiente pra comprar uma casa nova. Formatura da escola de moda. Eles finalmente aprenderam rosa com os roxos. Eles caminharam quilômetros na pista. E experimentaram milhares de roupas. Hã? Quem é aquela ali? Parece que uma das graduandas está infringindo as regras da escola. E não apenas as graduandas. Não há mais vestidos elegantes. Minisaias, jaquetas de couro e lábios vermelhos dominam. Se uma garota está se sentindo bem, não importa o que ela veste. Todos deveriam estar se divertindo nessa festa de qualquer maneira. Ambas as senhoras e as molecas. Gostou desse vídeo sobre a reeducação da moleca? Você gostaria de ir pra uma escola de moda? Deixe aqui embaixo nos comentários. Certifique-se de deixar aquele like nesse vídeo se você gostou. E de se inscrever no nosso canal se você for novo por aqui. Clica também no sininho pra não perder nenhum dos nossos novos vídeos aqui no Trum Trum Uou! Clica também no sininho pra não perder nenhum dos nossos novos vídeos aqui no Trum Uou!